Manel, boa tarde António, muito obrigado por ceder a esta entrevista para o Bloco de Esposenda e Autorista. Sr. Manel, pelos conhecimentos poucos que tenho, sei que vocês foram uns grandes marinheiros, tanto nos mares de Esposenda como nos mares do Algarve, foram uns dos pioneiros que eu me lembro a atuar no Algarve. Podem-nos contar um bocadinho da parte desse tempo que passaram, dos momentos desagradáveis que passaram no Algarve? Conte-nos um resumo de que idade é que o senhor começou a andar nesses mares? Nós pescávamos aqui a Esposenda, depois as pescas começaram a falhar e então o meu pai, primeiro era uma pessoa que já tinha corrido o mundo inteiro, ele andou na marinha mercante, portanto isso para ele não tinha problema de ir pescar para o Algarve, então resolveu em que nós íamos pescar para o Algarve, então preparámos o barco, botámos a reação de vento, os combustíveis e tudo isso, portanto a nossa intenção era de ir para Sines. E então saímos da Esposenda, entrámos no primeiro porto, na Figueira da Foz, fomos abastecer combustíveis e água e gás óleo e depois entrámos em Peniche. E depois da Peniche, fomos para Sesimbra, pescámos lá em Sesimbra e depois de fazermos esta pesca em Sesimbra, então arrumámos a Sines e depois fizemos lá no nosso porto de Abril e começámos a pescar lá. Portanto, nós não conhecíamos a costa naquela altura, era a primeira vez e pronto, mas depois estando com o tempo passámos a ter o conhecimento lá dos mares e depois, pronto, fomos pescando lá e pronto, a vida lá era um bocado melhor, dava mais peixe, pronto, mas também depois, com o tempo, as redes se iam rasgando, daí era preciso fazer novas redes e então passámos a época do verão e a gente voltámos a regressámos outra vez para virmos então fazer novas redes para quando a pesca voltámos para a nova época do verão. e andámos por esses mares lá no sul e pronto, que eram mais melhores, visto lá o mar nunca era assim tão bravo como é aqui e dava mais possibilidade a nós ir ao mar e a gente não era menos isso, só que lá tinha outra gravante que depois tínhamos de dormir no barco, fazer a comida no barco e havia muitos problemas porque teria que escolher uma leção para cozinhar e às vezes as pessoas aqui não cozinhavam, não é, não sabiam cozinhar, mas a gente ajeitava um que tivesse mais habilidade íamos ajeitando a coisa assim, mas também era um bocado difícil, mas pronto, foi levando a vida e pronto, foi isto. Sr. Manuel, conte-me qual a sensação de navegar na sua traineira disposendo ao Algarve, quantas horas que levava o senhor a chegar ao destino? sem apetrechos, sem radar, sem sondas? Eu penso que ele nos levou perto de 30 horas, passou mais de 24 horas de viagem, portanto, o barco dava 8 milhas à hora, portanto, não era assim um barco muito rápido, mas, portanto, era mais ou menos isso o que levava. E, portanto, aqui ao norte, os portos são mais, são mais perto dos outros, dá-se mais facilidade de navegar. Mas lá para o sul já se é um bocado mais afastado, se avesse, o vento era um bocado aviscado, não é? Nunca aconteceu mal de novo. E qual a sensação do Sr. Manuel fazer uma viagem dessas, chegar ao destino, ir e voltar, qual a sua sensação? Entre a Liner que lhe deu, naquele momento, de fazer uma viagem dessas, sem grandes apetrechos no seu barco, no final, o Sr. não se sente um bocado, com essa história, um bocado, um herói, digamos assim, entre aspas, um herói? Um herói não, mas, portanto, são bons tempos que às vezes recordo, e, portanto, sim, e que gostei daquela altura, foi tempos bons, e o barco não tinha radar, e naquela altura era um bocado difícil para se navegar sem o radar, porque a costa lá para o sul tinha que se navegar, às vezes, muito largo, e a gente não via terra, e isso tornava as coisas mais difíceis. Portanto, mas nós conseguimos, o meu pai também era um mestre costeiro, tinha o conhecimento de navegação, tinha que roubarmos o mapa, e sabíamos os roubos que devíamos fazer, e, portanto, nos roubamos certos para encurtar as viagens, para poupar gás ou... É, tenho conhecimento que o Sr. Manuel também é encartado, é portador de carta da RAIS, de patrão costeiro, e essas coisas assim, não é? Eu tenho carta de mestre costeiro, tirei na escola parcial de Lisboa, e, portanto, também tive o conhecimento de navegação para isso, depois, depois mais tarde também, porque na altura quem levou o barco foi o meu pai, e depois o meu pai começou a, portanto, a ter uma certa idade, não podia ir para o sul, e então eu tirei eu, depois também, a carta de mestre costeiro, e depois era eu que levava o barco. Sr. Manuel, já agora, quantos elementos era posta à vossa tripulação? Era uma média de 5, era, portanto, às vezes podíamos ter mais um tripulante, ou menos, mas era uma média de 5 tripulantes, sim. Nessa longa viagem, que vocês, como acabámos de afirmar, que foram os pioneiros a pescar no Algarve, vocês faziam tudo dentro do barco, não é? A parte higiênica, desde a alimentação até o banho, era tudo feito no barco, não? Sim, era comigo, já eu, se a gente quisesse, tínhamos o lavar, aquecia-me um bocado de água, ou, e tínhamos o lavar, não, não, assim, era isso. Era, assim, uma vida muito difícil mesmo, mas, portanto, não se podia fazer melhor. Tem alguma história, Sr. Manuel, que, sobre, assim, alguma discussão entre tripulantes, desavenças uns com os outros, e assim, tem alguma história, assim, para meter, assim, por meio, para dar um melhor aspecto à história? Aconteceu lá uma história, assim, que é um bocado engraçada. Por exemplo, havia lá, por exemplo, um tripulante que gostava de pescar a linha de mão, mas a gente, depois, íamos para a terra e ele deixava lá a linha, à borda, não queria a linha para dentro do barco, e depois o meu irmão chateou-se lá com o tripulante e botou-lhe a linha para dentro, mas não tirou os iscos, os anzóis, depois, nós fomos para a terra, e o Margarve a bota, puni, acabou. E o Luís que ficou preso, porque andava lá a voar, e prendeu umas calças também, e andava a bota a voar, com aquelas calças, e até lá as pessoas, assim, nos jogavam, porque éramos nós que fizemos aquilo ao animal e que botávamos as calças, estávamos a reinar com aquilo, e eles têm que ficar, ou para mim, ficar um bocado contra nós, mas nós não tivemos, para dizer, que isso é uma concidência engraçada que aconteceu. Agora, Sr. Manuel, pode-nos contar um bocadinho sobre o pouco tempo que vocês tiveram com o seu pai, que já falecido, não é? Pode-nos contar, assim, algumas histórias, se ele vos ensinou bem, mais ou menos, como era a vossa vida entre pai e filhos? Era um pai bom ou um pai tirano, como se diz? Não, ele era um pai bom, e preocupou-se sempre em me ensinar o que ele sabia. Tanto é, quando eu fui ter a carta de mestre de Arraes, a primeira carta de mestre de Arraes foi enviada, e ele me ensinou tudo, e eu fui preparado por ele, e fiquei bem na carta. Tanto é, cada vez, os senhores lá de avião nem gostaram muito disso, porque eles queriam que eu fosse falar primeiro lá com o capitão, e eles, depois, tinham que me dar um papel com aquilo que eu tinha que estudar, mas, como eles fizeram, viram que eu estava preparado, e depois também não se interessaram com isso, e eu fiquei bem à costa dele, porque ele queria que a gente soubesse, a gente veio da via do mar e ensinava-nos tudo, porque ele sabia, e queria que nós fôssemos pessoas competentes também. Teve boas marés, Sr. Manuel, durante a sua vida? Quer contar alguma boa maré, daquelas mesmo de São Pedro? Sim, tinha boas marés e fracas marés, portanto, uma vez, esqueço, que estamos a larar a rede aqui, assim, ao oeste, esposendo, e era a rede da Fanec, e depois elas pegaram no fundo, e a gente desamarrou as redes, porque elas estavam apagadas para não estar a arremetar a rede, desamarrámos as redes, botávamos uma boa e fomos lá para o outro lado, e depois viemos a lenda, portanto, quando chegou ali àquela parte que a rede estava apagada, ou lá para o outro lado, lá facilita melhorar o lado das redes, e as redes lá as encerrelharam do fundo, e, portanto, despegaram-se, sem fazer muita abrir a rede, portanto, praticamente não foi preciso lá, porque a rede aboiou com o peixe, e foi uma coisa que nunca mais me esquece, ela ficou toda a aboiar, portanto, à superfície, cheia daquele peixe todo, foi uma recordação. Sr. Manel e irmão António, agora aposentados, têm saudades da vida de Marra ainda? Têm saudades, porque aquilo foi, portanto, tinha momentos maus, muita dificuldade, muito vento e mar vivo, mas também tínhamos momentos muito bons, e, portanto, que não esqueçam, coisas bonitas, portanto, e... O que aconselhava hoje em dia aos rapazes nobres? Regressarem ao mar, pegarem na vida do mar? Bem, eu aconselhava, só que eles parecem que agora não gostam para isso, não gostam muito do mar, e por ser difícil, e ganhar-se... Ou o ser pescador já nasce com uma pessoa? Será que é preciso ter dom para ser pescador, Sr. Manel? Eu fui para o mar, porque o meu pai precisava de mim, na altura. Ele... não tinha atropelantes que chegasse, e eu era novo, e, pronto, estava a sair da escola, tive... e ele precisava de mim, e tive que pôr o mar. Fico muito agradecido, muito obrigado por esta entrevista. Tchau, 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 tchau.